Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma novidade para vocês, não sei se vocês já conhecem, se vocês já encontraram no supermercado. Beterrava em conserva da Fujini. Gente, eu achei o máximo. Então eu trouxe para vocês, para a gente ver junto como que é, porque eu também não conheço. Então nós vamos abrir e ver como que é essa beterrava da Fujini. Então bora conhecer. Bom gente, está aqui. Peguei um bolzinho. Vou abrir com vocês. Vamos ver gente. Vou bem de pertinho. Agora eu vou virar a câmera para a gente ver como que é. Porque eu estou curiosa também. Coloquei pertinho de vocês, mas ainda não conheço. Então bora conhecer. Deixa eu desligar aqui. Bom gente, virei aqui para a gente dar uma olhadinha nas especificações do produto. Tem 160 gramas, tá? Sem a água, não contém glúten. E aqui tem algumas especificações do produto. Certo? E agora eu vou mostrar para vocês a beterraba, como ela vem. Assim que eu retirei da embalagem, eu até pensei que fosse doce de abóbora. Porque está uma cor igualzinha do doce de abóbora. Não parece beterraba, tá bom? Parece abóbora. Olha. A água, a corzinha amarela. Beterraba laranjada, na verdade, ó. Não tem nada a ver com beterraba, tá gente? Até parece cenouras. Ó. Nada a ver com o que está na embalagem, né? Tem muita diferença, ó. Olha só. Cenoura e beterraba, né? Parece até que é cenoura. Então, pela aparência, eu já descarto. Eu já acho que não tem nada a ver com beterraba. Eu vou experimentar uma aqui. Só para ver se o sabor... Gente. Parece uma beterraba passada, tá? Eu não compraria de novo de jeito algum. Aí vocês compram, experimentam. No meu paladar, eu não compraria. Parece uma beterraba já passada. Não tem... Olha, a cor da beterraba. Totalmente diferente. Parece uma cenoura. Ou parece um doce de abóbora. Veio alguns pedacinhos assim, ó. Já meio passadinho. Ó. Passado mesmo, tá? Acho que pôr aqui para vocês verem. Ó, tem outro aqui também. Opa, deixa eu pegar aqui. Ó. Bem já passado. Certo? Eu gosto dos produtos da Fugini, tá, gente? Aqui tem bastante já resenha. Mas, da beterraba, eu não gostei. O sabor tá bem, bem longe de ser de beterraba, tá? Embora seja beterraba. Mas, eu creio, pelo processo que ela passa, né, ó. Essas daqui veio com problema, né? E não tem nada a ver com beterraba, né? Parece mesmo uma cenoura, uma moranga. Mas, não parece uma beterraba. E o gosto também tá bem longe da beterraba. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo. É uma comparação, uma demonstração de produto. Eu compro e faço para vocês estarem com... Ó, mais um problema aqui, ó. Ó, eu compro e demonstro produtos para vocês estarem conhecendo antes mesmo de comprar. E vocês avaliam e vê se vocês querem comprar. É... Eu paguei R$3, tá? Desse pacotinho aqui. Então, é isso, gente. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, tá bom? O que vocês acharam? Se vocês comprariam, se vocês não comprariam. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!